Boa noite Jesus, que bom ter você aqui mais uma vez, cada noite entre as oito e nove da noite, estamos sempre aqui reunidos, buscando o Senhor, clamando a Ele, pedindo misericórdia, pedindo a sua direção, a sua destra, para que Ele nos guie, para que Ele nos cuide, para que Ele direcione os nossos passos, e é sempre bom, sempre bom, nós entendermos a necessidade de um novo coração. Um coração capaz de amar, um coração capaz de obedecer a Deus, um coração capaz de servir ao próximo, e é isso que esse ministério se propõe, um ministério de serviço, um ministério de cuidado, pense só né, imagine esse canal aqui no Youtube, como uma igreja, pense nele como uma igreja, sua igreja abre três vezes ao dia, para repartir o pão, a palavra do Senhor, eu espero que sim, mas provavelmente não né, aqui nós, todos os dias, no mínimo três vezes ao dia, fora as meditações escritas, fora os sermões, fora os sermões, tanta coisa que acontece aqui, intercessão, clamor, tantas bênçãos, isso é maravilhoso, e você faz parte dessa história, nós vivemos em tempos difíceis, nós vivemos em tempos difíceis, nós enfrentamos uma pandemia, alguns anos, e você sabe quão importante para a nossa caminhada espiritual, foram as lives, foram os sermões na internet, e ainda continua assim, muita gente, muita gente não pode ir a uma igreja, ou está muito magoado com uma igreja, muita gente, então nós apresentamos a palavra de Deus de maneira simples, bíblica, direta, e você faz parte de tudo isso, se você ainda não faz parte, venha, venha participar, não importa a sua igreja, a sua religião, religião cada um tem a sua, mas a palavra de Deus é a mesma, então se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, tem um botão vermelho enorme aqui embaixo, para você se inscrever, ativar o sininho das notificações, venha com a gente, venha participar, a gente chama sempre do triple C, comente, curta, e compartilhe essas mensagens de fé, de amor, de esperança, tem alguma coisa incomodando o seu coração, tem alguma coisa te preocupando muito, deixe nos comentários o teu clamor, o teu pedido de oração, porque o ministério aqui vai orar, vai interceder, e olha quantos testemunhos lindos, de verdadeiros milagres acontecendo, e o próximo pode ser você, a receber algo maravilhoso do céu, na sua vida, tá bom? Nós vamos ler o Salmo 3, e hoje vamos refletir no verso 7, então vamos lá. Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim, são muitos os que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará, mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória, e me fazes andar de cabeça erguida, ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo nome, do seu santo monte, ele me responde, eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor quem me sustém, não me assustam os milhares que me cercam, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, quebra o queixo de todos os meus inimigos, e arrebenta os dentes dos ímpios, do Senhor vem o livramento, a tua bênção. Amém. 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 Amém.